O livro do profeta Isaías, capítulo 60, e o versículo primeiro, apenas três versículos, e já estaremos orando a continuação deste trabalho. Isaías, capítulo 60, versículo primeiro nos diz, Levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriam a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti, e as nações caminharão a tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu. Cubre tua cabeça e oramos, querido Deus e eterno Pai, diante de tua presença se encontramos para mais um trabalho a Deus, nesse dia, na vitória que o Senhor Deus tem concedido. Com vida, com saúde, estamos na tua casa. Cultuando o teu nome, Senhor. O grande dia, Senhor, do propósito, que vai nascendo cada dia que passa em nosso coração. Os que já fizeram o seu propósito, os que estão nessa campanha, os que estão iniciando. Ó Deus, toma a direção do culto. Deus serve que trará a mensagem da tua palavra. Os signos que ainda vai ser louvados, nós colocamos em nome de Jesus nas tuas mãos. Amém.